Boa noite, amigos e amigas. Em nossos dias, naturalizou-se a violência, isto é, ela se tornou algo natural, de modo que não cause indignação social uma briga generalizada de torcidas de futebol que deixa mortos e feridos atrás de si, ou a chacina realizada nas periferias das cidades. Deve-se salientar que a mídia é a grande responsável por essa naturalização da violência, pois a polariza em contextos específicos, criando uma espécie de dualismo entre os bons de um lado e os maus de outro, esquecendo que a realidade não é assim, tão simplista, pois a violência está dentro do ser humano, que escolhe o caminho do ódio e da vingança para resolver os seus conflitos. Por isso, essa cultura da violência é excludente, pois associa-se pessoas e grupos sociais, em geral, às camadas mais pobres da população, que vivem nas periferias das cidades e os afrodescendentes. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.